Vamos explicar primeiro o primeiro capítulo que é o maturidade. O que é maturidade? Eu começo falando o seguinte, olha, está tudo aqui no livro. É para essa câmera mesmo? Isso. Está tudo aqui no livro. Os problemas... Aqui, olha. Deixa eu botar mais próximo. Os problemas da sua vida... Está vendo aí? Os problemas da sua vida não vão parar se você ficar revoltado. Ah, estou revoltado, cheio de problema. Mas eles não vão te derrubar se você amadurecer. Vamos lá. Problema na vida todo mundo vai ter? Sim. Mas eles não vão te derrubar se você amadurecer. Se você se revoltar, nada acontece. Em vez de se revoltar e você amadurecer, os problemas continuam acontecendo, mas não te derrubam. Mas como que a gente consegue amadurecer para uma coisa que nunca aconteceu na nossa vida? Tipo, um problema que a gente nunca teve. É muito simples. Esse é um conselho do apóstolo Paulo. Eu começo o livro falando o seguinte. Capítulo número 1. Princípio da maturidade. A lei espiritual inalcançável. Por que inalcançável? Porque não tem fim. Sempre vai amadurecendo. Nunca. Você tem 80 anos e ainda precisa amadurecer. Alguma coisa você precisa mudar ainda. É inalcançável. Olha o que o apóstolo Paulo diz na 1ª de Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Então, a primeira coisa, quem tira a imaturidade de você não é Deus. É você que abandona as infantilidades. Se você não abandonar, você nunca vai estar preparado. Quando você perguntou, como é que eu sei que eu vou estar maduro para o próximo problema? Abandonando as infantilidades. O que são infantilidades? Meu marido fez uma coisa que eu não gosto, vou dar um gelo nele de três dias. Poxa, vai criar um problema no casamento desse nível. Porque ele fez algo que você não gosta, vai dar gelo. Se ele fez algo sério ou não, conversa e resolve. E se precisa de ajuda, chama uma ajuda. Chama alguém para intermediar. Mas resolve. Ficar sem falar a coisa de criança. Não falo mais com você. Então, a gente precisa abandonar algumas coisas de menino. Por exemplo, existe muita gente que não entendeu que se torna uma pessoa desagradável por ser adulto na idade e infantil nas emoções. Isso é muito desagradável. Pessoas que não sabem lidar com pressão. Pessoas que choram por qualquer coisa. Pessoas que não sabem se comportar. Isso tudo é problema de maturidade. Pessoas que, em vez de ser um filtro, o que é um filtro? Seleciona o que passa. É uma esponja. Então, vamos lá. Anote isso para quem está anotando o BrunaCast de hoje. Ter maturidade emocional é ser um filtro que separa as coisas. E não uma esponja que absorve tudo. Quando você é uma esponja, eu te xinguei e você acredita. Eu te chamo de feio e você acredita. Tudo você absorve. Quem absorve tudo é criança emocional. Chega. É por isso que você está sofrendo. Deixa eu te falar. Deus não prometeu vida fácil. No mundo teremos aflições. Mas não prometeu sofrimento também, não. Sofrimento foi opção tua. Sofrimento foi opção tua. Nós estamos com mil pessoas ao vivo e nós estamos literalmente ao vivo. Então, compartilha. Manda o like. Se você não está inscrito no canal do BrunaCast, se inscreve nesse canal. O que você acha que pode te ajudar? Hoje nós estamos ao vivo te ensinando dez leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E o primeiro é o princípio da maturidade. Tiago, qual é o seu filtro para você saber que você está amadurecendo em tal área? Por exemplo, emoções. Qual é o seu... Ah, aqui, esse ano eu amadureci tanto por cento porque aconteceu isso? Ou é as pessoas que vão falando, nossa, você é maduro nessa área? Como que é? Eu percebo por mudanças. Por exemplo, no aniversário de 15 anos da minha filha, ela retrucou, ela fez algo que se fosse antes. Ela me retrucou assim na frente de algumas pessoas. Se fosse antes, na frente de todo mundo. Eu parava a festa, irmão. E retrucava... E ia fazer ela passar uma vergonha. Fazer ela passar uma vergonha, exatamente. Retrucava mais forte. E aí, quando aquilo aconteceu, a primeira coisa que eu pensei foi nela. Eu falei, olha, ela nem vai lembrar do que ela fez contra mim, mas eu... Ela vai lembrar para sempre que eu parei a festa dela para falar algo que ela não vai gostar. Mesmo que eu tivesse certo. Eu estava absolutamente certo na correção. Preferi calar minha boca, corrigir ela depois no privado. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, uff, amadureci. Porque antes eu não fazia isso. Então, você vai percebendo os problemas da vida chegando e você agindo diferente. Talvez o que esteja faltando no teu casamento, na tua vida financeira. Você pega o dinheiro e vai comer a pizza, aquele dinheiro da luz. É falta de maturidade. Você pode chamar de burrice também, né? Como é que eu vou gastar o dinheiro da luz com a pizza? Satisfazendo uma vontade da carne. Mas, na verdade, é uma imaturidade. Porque quem já... Está em barba na cara, filho para criar. Teria que administrar melhor o dinheiro por amor à sua família. Maturidade. Por que existem pessoas que passaram por muitas coisas na vida, mesmo assim não amadureceram, e pessoas que passaram por poucos e amadureceram muito? Porque não é o que você passa, é o que você aprende com o que passou. Você pode passar por mil coisas na vida. Se você não aprendeu nada com aquilo, só sofreu, você não amadureceu. Maturidade não vem com a idade. Maturidade vem com o número de batalhas vencidas. Quantas batalhas você venceu na vida? Antigamente eu falava assim, agora não falo mais. Antigamente eu ficava chateado e dava um gelo, agora não faço mais. Eu gritava, agora não. Eu falava mal dos outros. Hoje eu vi que nada a ver falar dos outros. Aliás, eu fiz uma lista aqui de como você identificar uma pessoa madura. Olha que interessante. Você vê que o livro está muito completo. Sim, dá muito spoiler. Sim, dá muito spoiler. Mas olha isso aqui. De 15 coisas, eu vou te dar três coisas. Tá, vai. De 15. Aqui, é uma lista de 15 coisas. Uma lista de 15 coisas. Vou te dar três coisas. Como eu identifico que uma pessoa é madura? Número um, ela fala pouco. Uma pessoa que chega no ambiente falando muito, não deixa ninguém falar. Maturidade está longe ali. Dois, ela consegue imaginar como as coisas vão terminar. O que é isso? Uma briga de trânsito. O cara me xingou. Como qualquer pessoa, o sangue esquenta. Mas por que eu não vou colocar isso para frente? Porque eu já sei como vai terminar. Ou com a gente batendo boca, alguém me filmando e colocando na internet. Olha o Thiago Brunet discutindo. Ou com a gente na delegacia, perdeu um tempo fazendo BO, eu não tenho esse dia livre para fazer BO. Ou a gente sair na mão se agredindo e um dos dois vai sair machucado. Então eu já sei do que vai terminar. Para que eu vou me meter? Isso é maturidade. Criança não consegue imaginar o final das coisas. Por isso que elas puxam o cabelo um do outro no parquinho. Adulto deveria imaginar o final e falar assim, nem entro nisso. Afinal de contas, a diferença de uma pessoa que é inteligente, de uma pessoa que é sábia, porque o maduro é sábio, não é só inteligente. O maduro já alcançou a sabedoria. É que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. O sábio nem entraria, ou seja, nem chegaria naquela discussão. Ele já terminaria antes. O inteligente consegue discutir e vencer. Fui inteligente demais para vencer. O sábio nem entraria naquela discussão. Isso que é impressionante. Então está aqui alguns sinais de maturidade. Só mais um. Só mais um. Quem é maduro entende por completo que a vida é feita de fases. Então ela não toma decisão rápida. Estou passando uma fase difícil no casamento. A pessoa madura fala, a vida é feita de fases. Ela não toma decisão. Vou separar. Estou passando uma vida difícil. Um momento difícil nas finanças. Vou fechar minha empresa? Não. Calma. Pode ser uma fase. Só a pessoa madura entende as fases da vida. Tem que ter maturidade para entender as fases da vida. Então, para mim, é muito importante que a gente consiga, de uma vez por todas, alcançar a maturidade. Até porque é uma lei espiritual. Eu li aqui para vocês no Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo dizendo claramente que quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas agora que eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Eu deixei para trás as coisas de menino. Primeira pergunta para você, que é meu aluno, minha aluna, está aqui hoje nesse Bruna Cast ao vivo. Você que já tem mais de 30 anos, você que já tem mais de 20 anos, já é adulto, abandonou as infantilidades emocionais ou ainda é menino ou menina por dentro? Forte. Isso é uma coisa que as pessoas precisam responder. Você ainda é criança por dentro? O que adianta estar com barba? O que adianta ter criado corpo físico se o emocional ainda é infantil? Vai ser difícil assim. Como é que vai ter vitória? Então, a melhor forma de a gente adquirir a maturidade é passando por batalhas e vencendo e aprendendo com elas. Essa é a única forma? Não, essa é a forma mais eficaz. É que é certo. Quem não vai passar por problema na vida? Então, é certo que essa você vai passar. Mas, por exemplo, leitura de livro, chamadurece. Porque você aprende com o problema dos outros. Eu adoro ler biografia e autobiografia. Por quê? Eu consigo entender como foi a vida daquela pessoa e falar, caramba, ele errou nisso aqui. Nisso eu não vou errar então. Ele acertou nisso aqui. Talvez seja interessante eu modelar isso aqui para acertar também. Ou seja, quando você lê livros, lê histórias, a chance de você amadurecer é muito maior. Quando você conversa com pessoas sábias, com pessoas maduras, você também amadurece na conversa. Nem tudo vai ser através da experiência. A maturidade pode chegar através de leitura e conversa. Muito bom. Sem dúvida. Então, você tem 20 anos, começa a conversar com gente de 50, de 60, o tempo todo, você vai amadurecer muito. Porque você não vai pensar como um garoto de 20 anos que quer sair para beber, ficar loucão e fazer uma besteira. Você vai pensar como alguém que tem 60 anos que está falando, calma, pondera as coisas na vida, não toma decisão de um dia para o outro. Dorme em cima dessa decisão, amanhã você decide. Você começa a ser contaminado pela sabedoria dos mais velhos. O bom é que isso não tem dor, né? Você sofre menos, claro. Porque a experiência vai trazer com dor, vai trazer um sofrimento, vai trazer um aprendizado, mas com certa dor. Sim. Porque você vai ter que passar por aquilo. É certo falar que, por exemplo, maturidade nas emoções é sempre falar, deixa para lá? Por exemplo, ah, estou... Um exemplo do trânsito. Não sei. Ah, deixa para lá, cara. É, na maioria das vezes. Mas não sei. Tem coisas que você tem que, na hora, corrigir. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você erra comigo? Eu não vou deixar para lá. Por quê? Porque eu vou alimentar no meu coração coisas contra você. Eu prefiro falar assim, ah, Wesley, não gostei do que você fez. Eu gostaria que não fizesse de novo. É muito melhor quando... É o que eu chamo no livro especialista de pessoas, uma pessoa incontornável. Não dá para você contornar e seguir. Poxa, é teu tio, é tua avó, é tua mãe, é o teu colega de trabalho, é o teu cônjuge, está do teu lado. É melhor você resolver. Só que não é o que você vai falar, é como. As pessoas têm que aprender como falar. O como se fala é uma questão de maturidade. Isso aqui é muito importante. Como se fala é uma questão de maturidade. O que qualquer um pode falar, inclusive os inteligentes. Maduros, eles entendem mais do que o quê? Eles entendem como vão falar. Eles sabem que como falam pode apagar a fogueira ou incendiar. A Bíblia diz a palavra branda desvia o furor. Tem a ver com o princípio das palavras que nós vamos estudar aqui, mas também tem a ver com maturidade. É claro que eu não posso dar muito spoiler do livro, porque nós estamos oficialmente hoje nos nossos canais lançando o meu mais novo livro Princípios Milenares. 10 Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. Está aqui. Gostaria que desse um close, não sei se é possível, para você pegar bem a capa. Ó, ó, ó,